Seja bem-vindo à sua capela virtual. Estamos na Semana Santa. Aproveite esses momentos para rezar profundamente a liturgia das horas. Você já viu o hino? Ele fala profundamente com a nossa alma sobre esses mistérios que estamos vivendo. Além disso, estamos também vivendo esses nove meses com Maria. Estamos bem no comecinho. Hoje foi o terceiro dia. Se você conseguir, veja aqui a playlist sobre os nove meses com Maria e faça as orações. Elas são em torno de seis minutos. Reze comigo, meu irmão. Abri, Senhor, os meus lábios, para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Deus, iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hino O rei avança o estandarte. Fuge o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, há o golpe que lhe vibraram. Para lavar meu pecado, o sangue e a água jorraram. Árvore esplêndida e bela, de rubra púrpura ornada. De os santos membros tocar, digna, só tu foste achada. Ó cruz feliz dos teus braços, do mundo o preço pendeu. Balança fostes do corpo, que ao duro o inferno venceu. Salve, ó altar, salve vítima. Eis que a vitória reluz. A vida em ti fere a morte, morte que a vida conduz. Salve, ó cruz, doce esperança. Concede aos réus remissão. Dá-nos o fruto da graça, que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó trindade, fonte de todo o perdão. Aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Salmodia Antífona Os ímpios disseram, oprimamos o homem justo. Ele é contra as nossas obras. Salmo 61 Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Até quando atacareis um pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo, como a parede que começa a inclinar-se, ou um muro que está prestes a cair? Combinaram empurrar-me lá do alto, e se comprasem de mentir e enganar. Enquanto eles bendizem com os lábios, no coração, bem lá no fundo amaldiçoam. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus. O meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Povo todo, o esperai sempre no Senhor, e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Todo homem a um sopro se assemelha. O filho do homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos que o vento. Não confies na opressão, na violência, nem nos gabês de vossos roubos e enganos. E se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. Uma palavra Deus falou, duas ouvi. O poder e a bondade a Deus pertencem, pois pagais a cada um conforme as obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os ímpios disseram, oprimamos o homem justo, ele é contra as nossas obras. Essa antífona tem muito a ver com a nossa realidade hoje, né? Antífona 2 Carregou os pecados de muitos e pediu em favor dos injustos. Salmo 66 Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos, governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem os confins de toda a terra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Carregou os pecados de muitos, e pediu em favor dos injustos. Antífona, 3. É no Cristo que nós temos redenção, dos pecados, remissão pelo seu sangue. Cântico tirado da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Demos graças a Deus Pai Onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança de seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos, e transportou-nos para o reino de seu Filho. Para o reino de seu Filho bem amado, no qual nós encontramos redenção, dos pecados, remissão pelo seu sangue. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados potestades, por ele e para ele foram feitos, antes de toda criatura ele existe. E é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de terem tudo a primazia, pois foi do agrado que Deus Pai, que a plenitude, habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprove-lhe também, por meio deles, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É no Cristo que nós temos redenção, dos pecados, remissão pelo seu sangue. Leitura breve. Tirada da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Sede bom uns para com os outros. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivem no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Responsório breve. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Ninguém tira a minha vida. Eu a entrego livremente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Ninguém tira a minha vida. Eu a entrego livremente. Magnificat. Este é o canto que está em Lucas 1, 46, 55. O cântico que a Virgem Mãe cantou para todo o seu povo. Antífona. Diz o Mestre Senhor, o meu tempo é chegado. Eu farei minha Páscoa com os meus em tua casa. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o Mestre e Senhor, o meu tempo é chegado. Eu farei a minha Páscoa com os meus em tua casa. Preces. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Adoremos o Salvador do gênero humano, que morrendo destruiu a morte e ressuscitando renovou a vida. Jesus, nosso Redentor, concedei que, pela penitência, nos associemos cada vez mais plenamente à vossa paixão, a fim de alcançarmos a glória da ressurreição. Acolhei-nos sob a proteção de Maria, vossa Mãe Consoladora dos Aflitos, para podermos confortar os tristes com o mesmo auxílio que de vós recebemos. Concedei aos vossos fiéis a graça de tomar parte na vossa paixão por meios dos sofrimentos da vida, a fim de que também neles se manifeste a vossa salvação. Senhor Jesus, que vos humilhastes na obediência até a morte e morte de cruz. Ensinai-nos a ser obediente e a sofrer com paciência. Olhai com bondade, Senhor Deus Santo, para cada pedido contido aqui escrito nestes comentários. Por isso vos pedimos, santificai, Senhor, o povo que remixes com o vosso sangue. Olhai também, Senhor, para o clero da sua esposa igreja. Rezamos pela conversão e santificação de todo o clero. Santificai, Senhor, o povo que remixes com o vosso sangue. Tornai os corpos de nossos irmãos e irmãs falecidos semelhantes à imagem do vosso corpo glorioso e faze-nos dignos de participar um dia com eles na vossa glória. Meu irmão, minha irmã, onde você estiver fazendo essa oração das vésperas, reze em seu coração a oração que o próprio Deus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes vosso filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos da escravidão do pecado. Concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se puder, compartilhe essa oração com outros irmãos. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.